A Muleke, E aí, qual é a nova, cara? Qual é? Me arranja uma aí, por favor. Valeu, cara. Eu lembro de você! Vou te crer! E aí, você tá louco, gosta tudo, velho! Não! Relaxa, muito tranquila! Essa vez eu fui pra levar os dentes, as tronjas! O que está acontecendo aqui? Essa coisa tá tentando me matar! Quem é você? Eu sou o Super Lask! Depois eu cuido de vocês! Agora é hora de vocês! Mas pega aí, eu vim pra te achutar! Haha! Quer dar um doizinho?